Oi, Sônia! É a Dete, cheiro. Ô, Sônia, que bobice é essa que tu postou reclamando do IPTU? Eu já não te expliquei que a Prefeitura teve que ajustar porque a lei mandava e que fazia 10 anos, 10 anos que o IPTU tava no mesmo valor. Não, e cala de boca! Tu sabias que tem um monte de mansão de Granfino pagando IPTU de kitnet? Ah, rapaz, é! Eles ajustaram o valor pra ter a ver com o preço das casas. Tem gente que até abaixou a estimada. Não, nega, e com esse descontão que a Prefeitura tá dando, tu vais pagar menos que o ano passado. Se tu pagar em dia, né, nega? Então tu não vais fazer igual o tanço do meu marido. Pô, né? Até dia 15 de fevereiro tu tens 20% de desconto no teu IPTU. E se tu pagou em dia no passado, já estás ganhando outros 10%. Ah, tu pagou? Então, estimadinha, vê logo isso. Vai lá na internet e aproveita esse descontão no teu IPTU, guria. Sônia? Ih, não precisa desligar na minha cara também, né, bicho de cabelo.